Nesse vídeo eu vou passar pra você 5 motivos pra você estudar pro próximo concurso de agente administrativo da Polícia Federal. Fala futuro aprovado, tudo bom com você? Aqui é Eduardo Cortes em mais um vídeo. E se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e aciona o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade que eu venho a postar nos próximos vídeos. E se você achar que esse conteúdo foi relevante pra sua preparação, não sai desse vídeo sem deixar o seu like e compartilhar em todas as suas redes sociais. Pessoal, o concurso de agente administrativo da Polícia Federal juntamente com outros cargos da própria PF já está em análise pelo Ministério da Economia. E eu recebo centenas de mensagens todas as semanas aqui no nosso canal do YouTube me perguntando quando que vai sair esse concurso. Será que é 2020, 2021, 2022? Precisa ou não de CNH? Pode ter ou não o porte de armas? Enfim, são muitas dúvidas e perguntas em relação a esse próximo edital. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra você falando dos 5 principais motivos pra você estudar pra esse próximo edital da PF Administrativa. O motivo número 1 é que esse concurso é de nível médio e é uma excelente oportunidade pra você que nunca cursou um nível superior, seja tecnólogo, licenciado ou bacharel. Todas as pessoas que tem um ensino fundamental completo ou incompleto não podem prestar esse concurso da PF Administrativa. Já você que tem um ensino médio completo, tudo ok. E se você também tem um nível superior completo, pode também prestar esse próximo concurso sem problema nenhum, mas não é uma exigência. Mas não vai pensando que só porque é de nível médio é um concurso tranquilo, é fácil, né? Não tem grandes dificuldades, tira o cavalinho da chuva porque você vai estar concorrendo com milhares de pessoas. Então você precisa ter um grande projeto, uma estratégia de estudos pra sair dessa grande média. Não vai pensando que estudar pra faculdade, lá no seu tecnólogo, você fez 5 anos de direito, 6 anos de engenharia, é a mesma coisa de você estudar pra concurso público. Estudar pra concurso público requer muito foco e atenção, principalmente na banca organizadora. Se você tem um ensino médio completo, é uma excelente oportunidade pra você. Comece a estudar desde agora que vai dar tudo certo. O segundo motivo é que esse concurso é de nível nacional. Então você pode escolher qualquer região do Brasil pra prestar essa prova. Mais uma dica muito importante. Se você mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e acha que aqui a nota de corte é muito alta, e você quer prestar concurso lá em Tocantins, em Roraima, no Ceará, tira o cavalinho da chuva. Você precisa ter um projeto da sua vida. Não vai fazendo concurso em outros estados só porque a nota de corte é um pouquinho mais baixa. Porque às vezes esse negócio dá ruim, tá? Então cria um projeto pra sua vida. Aonde que você quer morar com a sua família? Aonde que você quer exercer a sua profissão? Aonde, qual estado, qual região tem a melhor qualidade de vida pra você prestar essa prova? Enfim, você precisa colocar todos os pós e contras na ponta do lápis e ver se vai compensar ou não você fazer prova em outro estado, beleza? O terceiro motivo são as disciplinas cobradas nesse concurso. Se você pegar o rol de disciplinas dentro do nosso edital, 99% vai servir pra qualquer outra carreira. E isso é muito bacana. Por ser um concurso de área administrativa, todo o bojo das disciplinas, tirando a parte específica que é a legislação da própria PF, o restante você vai poder usar em qualquer outra área. Tribunal, policial, bancária, fiscal, enfim. É N possibilidades de você utilizar as mesmas matérias que você está estudando pra esse próximo concurso da PF administrativa e em outro concurso ou outro cargo. Então, isso daqui é uma excelente oportunidade. As matérias não são muito complicadas. Mesmo que você tenha dificuldade em uma matéria específica, como raciocínio lógico ou administração financeira orçamentária, enfim. Ou até mesmo português que cai em 99% dos concursos, você precisa ter um planejamento de estudos. Quando você tem uma grande estratégia em como estudar cada uma das disciplinas, o seu estudo vai fluir. Agora, tenha muito cuidado, tenha muita atenção pra não ficar sintetizando o edital nesse período, principalmente se você está começando a estudar agora pra concurso público. Estude detalhadamente cada uma das matérias, porque ela vai servir também pra outros concursos. Um quarto motivo pra você prestar o próximo concurso da PF administrativa é que não tenha prova física, o famoso TAF. Então, se você está acima do peso, está um pouquinho sedentário, fica tranquilo porque não tem prova física até então. Mas Eduardo, por que não tem prova física pra esse cargo? Porque a função não exige. Geralmente a prova física, o TAF, é pra policiais. Você simplesmente vai ficar fazendo funções burocráticas, administrativas. Vai poder trabalhar no RH, vai poder trabalhar no aeroporto, na parte de licitação, na parte de compras, enfim. Você é uma pessoa da área administrativa. Não vai precisar usar o seu físico diariamente pra correr atrás de bandido. E o quinto e último motivo, mas não menos importante, é que quem organiza a prova da PF administrativa é a Banca CESP, atualmente chamada de SEBRASP. Nossa, Eduardo, mas a Banca CESP, agora a SEBRASP, é uma banca mais temida aí do universo dos concursos públicos. Isso é muito bom, porque ela é uma banca específica. Ela seleciona candidatos que realmente estudam. E se você se dedicar, se você tiver a mentalidade e atitudes como um primeiro colocado, com certeza absoluta, você vai ser aprovado nesse próximo concurso. E a Banca CESP, você precisa entender como que é o manejo dela. Quais são as estratégias que ela tem pra poder pegar você na prova. Se você dá uma vasculhada na internet, você vai encontrar muito conteúdo da Banca CESP. Então tem provas anteriores, tem estratégias de estudos, tem técnicas de chutes, tem uma porrada de coisa pra você estudar, não apenas as disciplinas, mas também a banca organizadora. Então você deve estudar profundamente como que o cara que elaborou a prova, ele pensa pra poder fazer você ser reprovado. Então quando você tem ciência disso, quando você tiver pensamento disso, você vai conseguir ter bons desempenhos nas provas da Banca CESP. E pensando em toda a estratégia de estudos que você deve fazer pra poder ser aprovado nesse próximo concurso da PF Administrativa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários, um link pra você acessar o nosso plano personalizado pra agente administrativo da Polícia Federal. Lá dentro desse planejamento você vai ter todas as ferramentas avançadas e automatizadas necessárias pra organizar, planejar e projetar cada etapa dos seus estudos. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários. Agora eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários qual que é a sua dúvida ou maior dificuldade em como estudar pra esse próximo concurso da PF Administrativa. Quando você comenta, compartilha, deixa like, a nossa comunidade cresce cada vez mais. Então ótimos estudos pra você, pode sempre contar comigo. Até mais!